Falando de moda aqui na Colt, em Ribeirão Preto, eu tô aqui com a Luciana nessa data tão especial que é hoje, dia 25, Natal. Mas a dica é pra semana que vem, o ano novo que vem chegando? A dica é pro ano novo que vem chegando. A primeira mensagem de hoje é desejar um Feliz Natal a todos vocês que estão aí com a gente o ano inteiro. Que Jesus renasça no coração de cada um de nós e que a gente possa aí seguir com paz, harmonia, fraternidade juntos. Agora a dica é de ano novo, porque o ano novo já é semana que vem e nossa dica são os brancos. Bom, os brancos são campeões. Sim, os brancos são campeões, ainda mais nesse ano que a gente tá tão sedento de luz, de festa, né Lelinha? Com certeza, e eu tô vendo que tem muitos modelos, gente. Separamos modelos lindos, olha esse modelo de renda, que romântico, que fluido, que fácil. A palavra que você usou é isso mesmo, é fácil, aquele vestido lindo, ele realmente é lindo, você vê que é um vestido fluido. Na hora que você pega esse vestido, gente, olha as costas dele. Simples, um zíper e tá vestida, tá pronta. Maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Esse aqui já é outro modelo que tem uns frisos também incríveis. Pra quem gosta de mais brilho, vem com esses detalhes em lurex, essas listras, que ficam tão bonitas, enfeitam super o look, né? E uma outra coisa bacana também, gente, são essas alcinhas reguláveis. Isso é muito fácil, ó, tá vendo? Isso aqui é muito simples. De repente você quer o vestido, um pouquinho mais pra cima, mais pra baixo, você mesmo regula. Maravilhoso. Olha esse, que é incrível. Olha esse busto, que é uma concha. Gente, interessante que a coach traz modelos completamente diferentes um do outro. Quer dizer, são muitos estilos aqui. São muitos estilos. Me atentei agora que a gente pegou muitos de alças, mas tem com manguinha também, como a camisa que eu tô usando. Existe uma linha toda com manga aí também. Esse vestido tá R$10,39,90, gente. Ah, não, R$10,39,90. É ótimo, não é? Eu acho que ele vai ser o meu eleito pro ano novo. Olha isso, gente. Vai passar ano novo de vestido novo, ó, não tem jeito. Esse é um outro muito fluido também. Adoro esse vestido. Olha esse vestido. Lindo. Passei meu aniversário por ele agora no final do ano. Gente, que vestido gostoso. Gente, e aqui é um tecido diferente. É uma composição de tecidos. É uma composição de tecido. Então ele tem 100% algodão, ele tem aquela malha de viscose, que é da casca da árvore, né? Que é tão gostosa e a gente gosta tanto. Maravilhoso. Meu Deus, não para mais. Não para mais. Esse já romântico também. Vamos puxar aqui, ó. Fica mais justinho. Vem com essa rendinha, ele já faz um corpo mais colado. Aqui debaixo do quadril ele já sai mais rodado. Lindo de viver. Maravilhoso. Eu separei também algumas pecinhas em amarelo. Que você sabe que o dia primeiro eu passo todo ano de amarelo, né? É amarelo, é muito ouro, é dindinha. É tudo, é fartura, é solar, é sol, é luz, é fartura, é dinheiro em abundância, é amizade em abundância, é fraternidade em abundância, é saúde em abundância. Aí separei esse kimoninho amarelo, que é incrível. Olha essa blusa. A gente tem uma gama de peças amarelas para compor esse dia primeiro, que é tão solar, que é o começo de um novo ciclo, né? É isso mesmo. E tão lindas as estampas sempre exclusivas da Colt. Essa que eu tô mesmo é uma estampa exclusiva, como todas as outras maravilhosas. Essas peças da Colt, gente, essas blusas, é um tipo de um cropped. Sim, é um cropped incrível, ela fica no corpo, dá exatamente na altura da calça, é super bacana. E lembrando pra quem vai pra praia, que olha, a blusa que eu tô, por exemplo, com um shortinho desse, que look incrível pro ano novo. E tem a minha blusinha amarela também pro dia primeiro. É isso aí, quer compor um look com jeans, cropped, enfim, a Colt sempre vai ter aquele modelo especial pra cada estilo. Aquele modelo especial pra cada estilo aqui na Rua João Penteado, número 740, do ladinho da Louvre. Gente, vem pra cá, a gente tá esperando por todo mundo. Segue a gente no nosso Insta, arroba Colt Ribeirão. Te espero, até tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho